José Alenstim revela, estive entre vida e a morte. José Alenstim foi convidado do programa Alta Definição deste sábado, 11 de março. Na SIC, aos 17 anos de idade, o ator sofreu um grave acidente num acampamento juvenil. Quando um dos jovens decidiu mandar um jato de álcool e o Alenstim ficou com metade do corpo queimado. Tendo sido transportado para a primeira unidade de queimados em Portugal que lhe salvou a vida. Estive dois meses fechado numa tenda entre cá e lá, estive em coma induzido. Virgulei muito engraçada, é de uma paz, como se estivesse a flutuar no ar, explicou José Alenstim. Saí dali dois meses depois e acho que dei um pulo, porque estive entre a vida e a morte. Tive muita dor e solidão. Só tinha visitas às quartas-feiras, acrescentou.